Fala pessoal, meu nome é Renato Alves, eu sou professor de guitarra do Programa Turista Santa Marcelina. Essa aqui é a aula 1 do Sequencial 3 do curso de guitarra, onde a gente vai estar falando sobre o campo harmônico e suas extensões, como também um tipo de abertura específica para guitarra, mas também para outros instrumentos, chamado spread. O campo harmônico é a organização da escala, de alguma escala, no caso aqui a gente vai falar sobre a escala maior, por intervalos de terças, gerando assim sete diferentes acordes. A sequência dessas notas vão ser tônica, terça, quinta, sétima. Isso é o que eu vou chamar de estrutura baixa do acorde. A gente vai ter também as extensões, que eu vou chamar de estrutura alta do acorde, que seriam a nona, que é referente ao intervalo de segunda, a décima primeira, que é referente ao intervalo de quarta, e a décima terceira, que é referente ao intervalo de sexta. Então vamos lá, vamos montar o campo harmônico de dó maior com a sua estrutura baixa e a sua estrutura alta. Então vai ficar da seguinte forma, a gente vai pegar a escala maior, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, e vai empilhar em terças cada uma dessas notas. Então todas as terças referentes à nota dó, depois referentes à nota ré, referentes à nota mi, assim por diante, e a gente vai ver que tipo de acorde que vai gerar cada um desses graus. Uma observação muito importante é em relação à nota avóide. Praticamente todos os acordes, com exceção de um acorde apenas do campo harmônico, vão ter o que a gente chama de nota avóide, ou notas a se evitar, que seriam notas que, ou ela vai formar uma nona demol com alguma nota do acorde, com alguma nota da estrutura baixa do acorde. Ou essa extensão avóide, ela vai ser alguma nota que vai descaracterizar o acorde como função na música tonal. Então vamos lá para o campo harmônico, com as suas extensões e apontando cada nota avóide. Então o primeiro acorde que a gente tem é o dó maior com sétima maior, nona e décima terceira, sendo que a avóide é a décima primeira. A nota fá, a gente não pode tocar ela. Ré menor com sétima, nona e décima primeira, sendo a avóide a décima terceira o nosso segundo acorde. O terceiro acorde, mi menor com sétima e décima primeira, sendo que a nota avóide é o bemol 9 e o bemol 13. O próximo acorde, fá maior com sétima maior, nona, décima primeira aumentada e décima terceira. Esse é o único acorde que não tem avóide. O próximo acorde, sol com sétima, nona e décima terceira, tendo a avóide a décima primeira. Daí a gente vai ter o lá menor com sétima, nona e décima primeira, com avóide sendo a bemol 13, a nota que não pode tocar. E o último acorde, si menor 7, bemol 5, com décima primeira, bemol 13 e a nota avóide bemol 9, meio diminuto. Então para a gente aplicar esses acordes na guitarra, a gente vai utilizar uma técnica de abertura de acordes que é chamada de spread. Então a gente vai ter a tônica na corda mi, na corda ré a gente vai ter a sétima, alguma sétima, pode ser a sétima menor, sétima maior ou também alguma sexta, pode ser a sexta ou a sexta bemol. Na corda sol a gente vai ter a terça, que pode ser a terça menor ou a terça maior. E na corda si a gente vai ter a quinta, sendo que a quinta a gente também pode substituir ela ou pela quarta, que aqui voltando a gente vai ter a quinta diminuta ou quarta aumentada, voltando mais uma a gente tem a décima primeira justa, indo para frente a gente tem a décima terceira bemol ou a décima terceira maior. Com esse tipo de formação de acorde a gente consegue montar qualquer acorde que a gente quiser tendo ele tônica, sétima, terça e alguma extensão. Quando a gente tiver na corda misão a gente geralmente vai usar as extensões décima primeira ou décima terceira. Para a gente fazer ele a partir da corda lá a gente vai ter uma formação um pouquinho diferente. vai ser na corda lá a gente vai ter a tônica, na corda ré a gente vai ter alguma terça, que pode ser a terça maior ou a terça menor, ou a gente pode fazer virar a quarta, que seria embaixo exatamente da tônica. na corda sol a gente vai ter alguma sétima ou sexta, né, então sétima menor aqui, aqui a sétima maior, aqui seria a sexta, sexta bemol, né, e na corda de baixo a gente vai ter a nona, que seria a nona maior aqui ou a nona bemol aqui, né, voltando uma casa, ou até a gente pode usar, utilizar a nona aumentada, né, que seria a mesma nota da terça menor. Então a gente vai ter que aqui na corda lá a gente geralmente vai usar as extensões nona, como a extensão disponível do acorde. Então eu vou fazer o campo harmônico maior de duas tonalidades diferentes. A tonalidade de sol, que vai começar a partir da corda mi, e a tonalidade de dó, que vai começar a partir da corda lá, né, usando essa formação de spread. Quando eu utilizar o acorde na corda mi, eu vou usar as extensões décima terceira ou décima primeira, do que estiver disponível, eu vou colocar uma extensão só no acorde. Quando eu tiver na corda lá, eu vou usar a extensão a nona. Então o primeiro acorde que seria sol maior com sétima maior, a gente vai ter tônica, sétima maior, terça, quinta. A sua extensão disponível seria a décima terceira, né, então a gente pode fazer a quinta virar a décima terceira, a gente vai ter isso aqui. O próximo acorde vai ser o lá menor com sétima. É isso aqui, tônica, sétima menor, terça menor, quinta. Sendo que aqui disponível a gente tem a nona e a décima primeira. Como a gente está na corda mi, a gente vai optar pela décima primeira, que vai ficar aqui. O próximo acorde é o si menor com sétima. A única extensão disponível desse acorde aqui é a décima primeira, então ela estaria aqui, a gente pode fazer ele assim. O próximo acorde é o dó maior com sétima maior, ele vai ficar igual ao mesmo shape do primeiro. Primeiro acorde que a gente tinha. As extensões disponíveis dele são a nona, que no caso aqui a gente não vai usar porque a gente está na corda mi, a décima primeira aumentada, que pode ser aqui, ou a décima terceira, que seria aqui. Então esse acorde pode ser assim, sem extensão, com décima primeira ou com décima terceira. Seguindo a gente vai ter o acorde de ré com sétima, colocando as extensões disponíveis dele, nona e décima terceira. Então aqui a gente vai optar pela décima terceira, que ficaria aqui, tônica, sétima, terça e décima terceira. O próximo acorde seria o mi menor com sétima, tônica, sétima menor, terça menor, quinta justa. Extensões disponíveis nona e décima primeira, no caso a gente opta pela décima primeira, que vai ficar aqui. E o último acorde é o façotene do meio diminuto, que no caso aqui, para a gente usar uma extensão dele, e como a gente tem que manter a quinta diminuta no acorde, é melhor que a gente faça a terça virar a décima primeira, que vai ficar isso aqui. Então, repassando eles com as extensões já. Na corda de baixo, pensando na tonalidade de dó maior, a gente teria dó maior com sétima maior. Então a gente tem tônica, a formação do acorde é tônica, terça, sétima e nona. Então, tônica, terça, sétima maior e nona. A gente vai ter esse acorde aqui. O segundo grau, ré menor com sétima. Então a gente tem tônica, terça, sétima menor, terça menor, sétima menor e a nona. Que é, a gente vai ocultar sempre pela nona aqui. O próximo acorde seria mi menor com sétima. No caso aqui, a nona bemol, que seria a nossa nona desse acorde, ela não é disponível nesse acorde. Ela é uma nota void. Então a gente vai fazer essa nota virar a terça mesmo. A gente repete a terça e vai ter esse acorde aqui. O próximo acorde, fá maior com sétima maior, nona, décima primeira aumentada, décima terceira. Aqui a gente vai ocultar pela nona. E vai ficar aqui. Tônica, terça maior, sétima maior e nona. O próximo acorde, sol com sétima, nona e décima terceira. A gente vai ocultar pela nona. Vai ficar tônica, terça maior, sétima menor e nona. Sempre respeitando aquela formação de acordes. O próximo acorde, lá menor com sétima. Então, tônica, terça menor, sétima menor. E aqui a nona, ela é disponível. A gente coloca. E o último acorde que a gente tem que colocar a quinta bemol nele. Então ele vai ter, vai ser a única exceção que vai ser uma formação diferente. Vai ser tônica, quinta diminuta, sétima menor e a gente tem a terça. Uma oitava mais assim. Que é esse aqui. Então repassando esses acordes com as extensões, vai ficar aqui. Então é isso. Espero que você tenha aproveitado essa aula. Coloque em prática em outras tonalidades também. Então, um abraço e até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto